Quando o caboclo ele pega o charuto, o marinheiro pega o cigarro, o baiano pega o cachimbo, o exu pega o charuto, vocês podem perceber que ele sempre faz um movimento, ele irradia, ou ele faz uma cruz, ou ele levanta para cima, tornando sagrado. Tornando sagrado, agora toda a fumaça que sai através dele também é sagrada. E com isso nós conseguimos entender que existe uma ativação do elemento, ativa o elemento, no caso o fumo, para que através das propriedades naturais que ele tem, ele consiga servir de energia para o caboclo, eu ou outras entidades, irradiarem para o consulente ou para o próprio médium. Vocês já viram ele fazer isso, pega o charuto, levanta as guias, assopra nas guias, descarregando as guias, assoprando nas mãos, purificando as mãos do médium, e aí ele descarrega a aura espiritual do médium, através da manipulação do elemento ar. Há de se afirmar que o fumo sagrado, ele traz para o médium e para o consulente, a manipulação energética do ar, antes realizada pelo rito da defumação. A defumação é o braseiro, que é o elemento fogo, que já manipulou o ar. Então, há de se dizer que o fumo também é um defumador individual. Existem muitas pessoas que têm essa consciência e fazem o uso do fumo como um defumador individual. Já defumamos o ambiente, mas agora eu preciso defumar individualmente esta pessoa, esses elementos, esses objetos e tudo mais. Uma chave aqui na mão, com o fumo, foi descarregado e energizado, através do elemento ar, que está sendo manipulado através da fumaça. As pessoas utilizam o cigarro do seu dia a dia, porque ele atinge o sistema nervoso, causando uma sensação de conforto, porque ele atinge a nossa emoção. As pessoas usam o cigarro para causar um certo conforto, desestressar, aliviar a tensão. Na Umbanda, nós não usamos cigarro, não usamos cigarrilha, não usamos charuto, não usamos cachimbo para aliviar a tensão. Nós usamos como elemento de trabalho. Não existe o ato de tragar, existe o assopro, e existe tão somente usado como rito sagrado. Quando você entra num terreiro e o preto velho, o caboclo, a entidade que está lá, ela está com o charuto na mão e ela de repente assopra em você, ela não está assoprando em você, ela está assoprando na sua aura espiritual, manipulando todo aquele ar. removendo, como eu já falei, larvas e miasmas astrais. Eu falei muito de descarrego, vamos falar agora um pouquinho de propriedades positivas. Eu só estou falando de descarrego, descarrego, descarrego. Vamos falar um pouquinho de propriedades positivas, ações positivas dentro do fumo sagrado. Eu já te falei, fica comigo até o final desse vídeo, que no final eu vou te ensinar uma receita de fumo. Ok? Axé! Vamos embora, vamos lá então. Imagine uma pessoa que está pedindo para purificar a sua casa. Meu pai, você pode purificar a minha casa? Ele fala, pensa na sua casa. A pessoa através do pensamento, o guia, ele fez uma defumação à distância espiritual na sua casa. Isso é muito positivo, é descarrego, mas é positivo. Agora imagine na sua vida, em você, ali, consulente ou você, médium. Você é médium primeiro, depois eu falo consulente. O médium, o guia, antes de ir embora, ele criou uma aura protetora e propiciadora de acontecimentos positivos. Ele fecha o portal e joga no lixo. Lembra que eu falei que ele tornou sagrado? Tornou sagrado? Usou. Não vai usar mais? Fecha. É lixo. Joga no lixo. Olha que interessante. Olha que interessante. E vou além ainda. Eu tenho duas filhas de Santos, que tem uma empresa, e elas trabalham com reciclagem, com N situações, né? Com sustentabilidade, lembrei a palavra. E comentando com elas, ela falou, todos esses resíduos de charuto, de cigarro, nós podemos criar uma situação para fazer de adubo para as plantas. Vai ter um processo, né? Um processo bem elaborado. Não é só chegar e enterrar, não é isso. Mas existe um processo, mas dá para aproveitar todos esses resíduos, criando uma sustentabilidade com as bitucas e os restos dos charutos que nós temos no terreiro. Dá para fazer isso. E se você ficou interessado sobre isso, me chama, me procura nos comentários, clica nos comentários, me chama nas redes sociais, que eu tenho prazer em indicar as minhas filhas de Santos para vocês. Olha que benefício que os próprios resíduos estão nos dando, servindo de adubo. Uma outra situação que eu posso passar para vocês aqui, de usando o fumo sagrado. O caboclo pode, ele vê que a pessoa tem necessidade na casa dela, já o caboclo de consulta, nível médio, nível já tarimbado. ele pode cruzar o charuto, o cigarro, apagar. Meu filho, leva para a sua casa, chega lá, dá uma baforada na sua casa, para poder limpar a sua casa. Dá uma baforada no seu carro, para poder limpar o seu carro. Dá uma baforada na porta de entrada da sua casa. Olha só que fantástico, através do fumo sagrado. Então, as pessoas, de um modo geral, elas têm em sua mente, que o fumo sagrado é tão somente para fumar. E é errado. Porque a Umbanda não faz, novamente falando, a Umbanda não faz, apologia ao tabagismo. Ela é usada dentro de um conceito sagrado, de um rito sagrado. O jeito errado de usar o fumo, é a pessoa sair tragando no terreiro, e acendendo charuto um atrás do outro, cigarro um atrás do outro. Isso é o jeito errado. O jeito certo, é o médium, bem incorporado com sua entidade, ativar o fumo, e usar somente o necessário. Quantos cigarros uma entidade fuma por gira? Isso independe do número. Pode ser o único cigarro, ou pode ser 3, 4. Porque ele não fuma, ele usa como elemento. Ele não está usando para saciar o seu estresse, para aliviar o seu estresse, para saciar a sua vontade, para equilibrar a sua emoção. O jeito certo, como eu acabei, como eu já falei várias vezes aqui nesse vídeo, é de um modo sagrado. A quantidade de cigarros, ou de charutos, depende muito de guia a guia. Um guia-chefe, que é responsável pelo comando da gira, ele pode consumir mais cigarros e charutos durante a gira, porque ele é responsável pela sustentação do terreiro. Um médium, por exemplo, pode só usar um. E falo isso como experiência própria. Eu sou médium da Casa de Santa Rita de Cássia. E como médium da Casa de Santa Rita de Cássia, eu não, né? O caboclo faz uso de um charuto. Eu, Paulo, como dirigente desta casa, o caboclo faz uso de mais de um. Porque aqui ele é responsável. Lá, na Casa da Manhã, ele é comandado. O caboclo faz uso de mais um. eu vou te dar um sandalho. E aí, Porque aí eu vou te chamar,